Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre, isso é amor, ou uma doce mentira? Mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chamando meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar longo. Sei que você pensa, amor é do seu jeito, coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais a grande surpresa. Viver assim, assim morde de amor, eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor é do seu jeito, coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais a grande surpresa. Amar assim, jamais dizer adeus. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre, isso é amor, ou uma doce mentira? Quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chamando meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor é do seu jeito, coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim, jamais dizer adeus. Amar assim, a grande surpresa.